Gente, que maravilhoso! Uai, aqui é o céu. E aí, o que a gente vai fazer que a gente não ia trocar colchão? Acho que bronze ficou legal. Esse aqui, né? Também gosto. Na verdade, eu tô imaginando isso aqui numa praia. O que você acha, amor? Na praia? Ó! Em breve. Em breve, gente? O que é isso? Vai ter o quê? Diário de reforma? Uma casa da praia? Mais um giro por São Paulo. Dessa vez, a gente tá no interior de São Paulo, na Modale, que é essa loja perfeita de imóveis de área externa. Que eu vou contar pra vocês a minha história com a Modale, porque eu tenho uma história com a Modale, que é, ó, de longa data. Uma vez, eu tava na casa de alguém. Eu não me lembro quem que era a casa, mas era uma casa muito bonita. E daí, eu sentei numa poltrona que eu simplesmente fiquei apaixonada e falei, bom, de onde é? É, que eu sou bem curiosa. Eu gosto de saber de onde são as coisas, né? Porque eu nem tava construindo, nem reformando nada. Mas eu gosto de ficar com as referências, guardar, começar a seguir. Porque o universo do decor, da arquitetura, vocês já sabem, é uma das minhas paixões. E aí, eu descobri a Modale. Comecei a acompanhar em tudo. E aí, ano passado, veio o Diário de Reforma, a Casa Nutello. E já falei pro Théo, já apresentei pro Théo. Contei pra Diana Capuzzi, né, a nossa designer. E falei, gente, a área externa, eu quero Modale. E a gente tá aqui agora pra escolher tudo. O Théo também, agora, ele tá um novo apaixonado, tá? Porque ele viu também, ficou encantado. A gente acabou colocando mais coisas do que a gente ia colocar. Justamente porque a gente gostou muito de algumas peças de design do Ibanez. Que é o designer que criou algumas coisas dessa coleção nova. E aí, a gente vai colocar e vai mostrar tudo pra vocês hoje. Vai fazer um giro por essa loja perfeita, maravilhosa. No projeto, não sei se vocês se lembram, a gente tinha lá no fundo, onde tem uma grama, uma chess. Que eu pensei em colocar justamente essa aqui. Não sei se necessariamente essa ou uma outra, que acho que é a Trancoso. Mas aí o Théo, agora, ele resolveu que ele quer ter sofá e poltronas. Então a gente vai ter que colocar tudo no 3D pra ver se vai dar certo. Porque a gente vai dar uma mudadinha. Ele disse que gosta mais, porque acho que dá pra sentar gente, conversar. E realmente faz sentido pela nossa rotina da casa, né? Quando receber os nossos sogros, os nossos familiares e amigos. Acho que vai ser bem legal. Então a minha chess vai ficar, acho que, pra um próximo projeto. Mas olha que coisa perfeita. Os materiais são especificamente pra área externa. O que é super importante, por quê? Se algo vai ficar ali no tempo, sol, chuva, várias outras coisas. Precisa realmente ser material, produto específico. São acabamentos customizáveis também. Então, ó, tecidos, tem uma infinidade de tecidos que a gente vai escolher ali de acordo com o nosso projeto. A madeira, essa madeira perfeita aqui é a madeira teca. Essa mesinha aqui, acho que a gente vai acabar colocando no nosso projeto também. Que é muito bacana. Você tem um apoio ali do lado da piscina. De repente, do lado da espreguiçadeira. E é muito fácil, né? Tipo, mover pra tudo quanto é canto. E ela é uma peça estável. Porque às vezes essas mesinhas laterais, de encaixe, elas são lindas. Mas acaba não tendo tanta estabilidade. Então isso é super importante. Tem alumínio, várias outras coisas que a gente vai customizando pra caber tudo no projeto e ficar perfeito. Nossa, que lindas! Olha só que maravilhosa! Eu só não vou colocar assim em casa, porque eu quero uma opção. Essa aqui é em madeira, né? Então não é muito recomendado você botar essa madeira na água pra ela ficar lá. A gente fez uma prainha, aquela parte mais baixinha da piscina, sabe? Pra colocar uma espreguiçadeira que fica ali dentro. Porque é gostoso tomar sol ali e ficar se refrescando. Mas isso aqui é muito lindo. Encorda náutica. Gente, que coisa linda! Tem um sofado super confortável. Maravilhoso! Gente, essa é a cadeira Samoa. Eu já decorei o catálogo, porque eu já olhei tudo. E aí até agora eu não sei todas as coisas que eu quero. Porque não dá pra fazer caber São Paulo dentro de Araxá. Essa é a expressão que eu uso quando você quer fazer caber muita coisa no espaço que, tipo, não vai dar, entendeu? Porque eu gosto do verde pras outras coisas, sabe? Eu não gosto tanto do sofá cinza. Eu gosto do sofá verde. Não podia ser marinho? Ou você gosta do marinho ou eu gosto do verde. Gente, estamos num impasse. Só depois pra saber o que vai ficar resolvido. Cadê o marinho, gente? Eu vou fazer bagunça aqui. Vai tirando até você achar. É que eu não sei como é que isso vai entrar no nosso cinza. Pode ser que funcione. Diana vai ter que ajudar a gente. Agora é só, de fato, bater as ideias com a Diana, nossa designer. E realmente escolher o que não vai ser uma tarefa muito fácil. Porque realmente tem muita coisa muito linda. E aí, óbvio que a gente tem alguns favoritos já, né? Algumas preferências. Mas a gente ainda tá na dúvida se vai ser marinho, se vai ser verde. O que que vai ser? Se a gente vai combinar os dois. Não sei, quem sabe. E é isso. Mais um dia de São Paulo. Hoje a gente tá aqui na Bed & Room, que é uma loja incrível, maravilhosa, especializada em tudo de quartos. A gente já escolheu a distância. A cabeceira, a cama, mesa lateral também. Tem cômodas lindas assim. Várias coisas incríveis. E aí a gente veio hoje, aproveitando que a gente tá por aqui, pra escolher os acabamentos, os tecidos, cor de laca, metal. Que eu acho que é bem bacana quando a gente pode escolher pessoalmente. Porque a gente tem também a sensação de textura, né? Da combinação de cores. É um universo que eu gosto muito, vocês sabem. E aí a gente vai escolher tudinho hoje. Depois a gente vai conhecer também, que aqui no andar de baixo tem um espaço de colchões. Mesmo pra gente, assim, conhecer. Até porque a gente já tem um colchão em casa e a ideia é realmente não trocar, né? Vocês sabem como é que a gente tá fazendo. Tudo que a gente tem que tá legal, tá bacana, a gente tá mantendo na casa nova. Olha que lindo, amor, pro painel. Bonito, né? Tipo, isso é muito claro, mas ó. Esse aqui é maravilhoso. Ó, esses também são bonitos, só que tem muita textura. E a gente já vai ter marcenaria, eu acho que não fica legal. Não é muito meia barba, esses assim. Ah, olha que lindo esse aqui, ó. Pra cabeceira mesmo, entendeu? Tipo, se a gente usar esse aqui, ó. Cadê o areia? Se a gente usar esse aqui no painel e esse aqui na cabeceira, fica bonito. Ó, vou tentar relembrar aqui a situação. Render na tela. É assim, ó. O nosso quarto, a Dayana criou pra gente da seguinte forma. Tem painel de MDF do lado. No centro, só o painel de tapeçaria. E aí a gente acabou por optando por colocar uma cabeceira também. Eu acho muito gostoso, muito confortável também quando é dessa forma. Então, mais ou menos, Teutônio, a cor que tem lá no nosso painel é um misto entre essas duas coisas. Só que sem brilho. Isso aqui é uma laca, tá? É sem brilho. E aí no painel do centro, eu pensei em colocar isso. Tá vendo que ele entra tanto se fosse isso ou isso? E aí a nossa cabeceira, estrutura de cama. Alguma coisa assim. Que você tinha gostado. Você falou que gosta do toque. Eu também acho super importante colocar esse toque aqui. Porque a gente vai ficar em contato direto, entendeu? Então não é muito legal você colocar numa cabeceira uma coisa muito textura, assim. Porque não é tão confortável. Perfeito. Eu acho que pro nosso gosto é mais ou menos isso. Sim. Entendeu? Aí as mesinhas laterais, a gente pode usar alguma dessas duas coisas aqui. E aí o pé dela, qual desse você gosta? Rapaz. Acho que bronze fica legal. Esse aqui, né? Também gosto. Fica lindo, fica discreto, sabe? Quarto é um lugar que tem que estar mais tranquilinho, né? Também gosto. Relax. Então tá bom. A gente vai pra andar de baixo agora, onde tem os colchões, pra gente testar. E daí o Theo, obviamente, tem que estar junto, porque não é ele que dorme comigo. Então ele tem que gostar também do colchão. A gente vai lá vivenciar. Na verdade, quem tem que gostar mais é ela, porque ela dorme mais. É? Ah, tá bom. Eu fiquei sabendo que quando o colchão é melhor, você tem um sono melhor e daí você dorme menos. Então essa é a minha esperança. Na verdade, quando o hábito me falou isso, eu falei, hum, então eu preciso desse colchão. A sua esperança é minha. É minha esperança, porque a hora é difícil aqui acordar. E aí, rapaz, aqui vai tirar os sapatos. Gente, que maravilhoso. Uai. Olha que lindo. Aqui é o céu. Eu não fazia ideia de que tinha isso aqui. A gente pensou esse ambiente aqui exatamente pra vocês ficarem mais tranquilos e conseguir experimentar o colchão. Qual que é a forma que a gente trabalha? Conforto. A gente tenta vender o colchão da melhor maneira que a gente vai ter usabilidade, que vai ser o conforto. Então não adianta a gente, eu querer contar pra vocês como que é o colchão, não adianta nada. Vocês precisam deitar e falar assim, ó, me apaixonei por esse conforto. Aí eu vou ficar tranquilo. Então, ó, tá liberado? Pode ficar à vontade. Vamos lá. O que que é isso, Teodoro? Uai, pra testar o colchão, como é que você chega em casa e deita na cama? Eu deito desse jeito que eu tô deitando aqui. Eu não deito tão pleno assim, não. Acho que é muito importante, tá? Vocês sentirem o corpo relaxado quando vocês estiverem deitados de lado. Então é muito importante que o ombro encaixe bem, que o quadril encaixe bem pra coluna ficar reta no meio. Nossa, esse já é muito bom. Gente, é muito legal isso. Você provar colchão assim... Na prática. Aqui o ambiente te deixa mais relaxado. É. Porque o que acontece? Se você não deitar no colchão, na posição que você dorme, do jeito que você dorme, ficar um tempo deitado, você não vai ter experiência. Você não vai saber... A hora que chegar na sua casa, você vai ter a experiência de ser um produto diferente do que você escolheu na loja. Sim. Nossa Senhora. Cara, é um colchão meio alto do outro. Ó, você olha, parece que é um colchão mole. Só que na verdade, não é. Ele literalmente te abraça assim. Olha, o meu, ainda tô naquele ali. Tá naquele? É, tá dois a zero. Eu tô de boa. Dois a zero pra ele ainda. Parece que tá fazendo massagem com você. Ah, é bom. Sério mesmo, parece que tá fazendo uma massagem. Na verdade, esse colchão, a gente tem esses copinhos em látex na parte do tampo dele. Então, toda essa parte do pillow que a gente ama, que é a estrutura mesmo, esse primeiro toque que vocês estão tentando, ela é com esses copinhos em látex. O que que isso faz? Com que te jogue pra cima, porque o látex é uma borracha, então ela empurra o corpo pra cima, mas ao mesmo tempo ela molda o corpo. Entendi. Porque aí encaixa com a ladril, encaixa a ombro e ao mesmo tempo te joga pra cima. Por isso que dá essa sensação de ser mais firminho, mesmo não sendo. Nossa, é muito bom. Olha aqui, Teutônio. Vamos, meu lindo. É muito simples pra gente ter essa experiência em casa, é só a gente resolver trocar o colchão. Fica aí, ó, dica. O meu voto, né? E aí, o que que você acha? Vamos pensar nisso? Muito bom. Olha, vamos falar pra você. Tô levemente inclinado. Ah, a comprar o colchão. O nosso colchão, gente, é assim, ó. É bom. É bom e a gente comprou na época do apartamento. Só que, assim, a gente desceu ali de verdade pra conhecer e tal. Mas, agora, assim, de verdade, eu realmente estou inclinada a investir no colchão. Pegar, sabe, botar lá no orçamento e tal, o budget. Vamos? Depois a gente fala. Vai rolar o colchão. Yes! Bora? Nossa, é bom demais. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. Foi muito boa. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. E aí, eu nunca vi nada igual.